Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a tornar obrigatória a ampliação dos recursos para a saúde. A aprovação da PEC deu um novo fôlego à crise dos hospitais. A proposta de emenda à Constituição foi elaborada e aprovada depois de um trabalho que envolveu o Parlamento catarinense. O deputado José Milton Schaeffer, do PP, foi um dos responsáveis pela articulação para a criação do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos. A aprovação da PEC, no médio prazo, vai mudar o cenário do financiamento da saúde de Santa Catarina. Disso nós temos certeza, como deputado, como deputado da Frente Parlamentar e também da Comissão de Finanças do Estado, no médio prazo, no horizonte de dois a três anos, essa PEC vai mudar a questão do financiamento da saúde pública em Santa Catarina. O encontro entre os representantes da associação e das federações dos hospitais e Santas Casas de Santa Catarina foi realizado em agradecimento à mobilização dos deputados. A proposta de emenda à Constituição vai contribuir para a situação financeira da saúde no Estado. Vai ajudar muito, né, porque ele vai complementar, não necessário totalmente, mas ele vai complementar bastante aquela defasagem que existe em virtude do subfinanciamento do SUS na atenção à saúde da população brasileira. Nós queremos agradecer aos 40 deputados, principalmente o presidente de Meridio, por essa iniciativa que nos tira do sufoco. E eu dizia naquela oportunidade que os hospitais estavam na UTI e agora estamos tendo alta da UTI, né? É um oxigênio que está dando para nós e isso é benefício não só dos hospitais, mas de toda a população catarinense. Cerca de 200 hospitais serão beneficiados. A proposta de emenda à Constituição amplia o percentual mínimo do orçamento estadual destinado à saúde pública em Santa Catarina. O aumento será de 12% para 15% de forma progressiva, de 2017 a 2019. Somados os três anos, a estimativa é de um repasse de R$ 660 milhões. Um aporte financeiro para que os hospitais façam a reposição de suas estruturas hospitalares. Precisa uma verba substancial para que os hospitais filantrópicos se mantenham com qualidade, para atender a população com qualidade. E aí E aí Obrigado.